Com o nosso Eduardo Barão, o filho da dona Fátima, que o Claudinho botou duas vezes aqui, o Barão. Pela competência dele, merecia entrar oito. Daqui a pouco vamos a Israel também. Pois não, Barão, como vai você? Boa tarde a você. Um ótimo trabalho, como sempre. Parabéns pela cobertura de vocês todos na última sexta-feira. Barão. Boa tarde, Tatena. Que bom que sexta-feira deu certo por aí. A cobertura continua aqui nos Estados Unidos. O segundo porta-aviões americano está agora a caminho da costa de Israel. Já tem lá o maior porta-aviões do mundo, agora o Eisenhower, que é o segundo porta-aviões, também está indo para lá. Justamente com esse receio aí. Exatamente. Outros países podem entrar nesse conflito. Então é um receio muito grande. O presidente Joe Biden está avaliando ir essa semana para Israel. Ele recebeu o convite do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Infelizmente, da Tena, tivemos a primeira vítima aqui nos Estados Unidos. Um menino de apenas seis anos de idade foi morto por ser palestino. E agora a investigação está sendo realizada, mas um homem de 71 anos acabou sendo preso. Mas que história é essa? Mataram um menino de que idade? Mataram. Onde é que foi isso e como é que aconteceu? Que absurdo. Foi no subúrbio de Chicago, da Tena. O homem era dono do prédio. A família morava ali, locava esse apartamento. O homem bateu na porta com uma faca, acabou atingindo a mãe e também esfaqueando a criança, menino de seis anos de idade, que infelizmente foi morto. O homem gritava morte aos muçulmanos. A moral da história é aquilo que a gente falou. Não é uma guerra restrita. Nenhuma guerra é. Mas essa menos ainda, porque tem fundo religioso, tem cabeças pensando de forma diferente dos dois lados. Isso se espalha pelo mundo inteiro. O que tem a ver uma criança de seis anos morando nos Estados Unidos morrer assassinada por um sujeito fanático? Então, essa guerra está se espalhando pelo mundo e perigosamente. Cada navio desses navios americanos tem potencial para destruir países, dependendo do tamanho do país. São porta-aviões com capacidade nuclear para destruir países. Então, de repente, se Irã entrar no conflito também, parece que já está entrando, né? Tanto que Israel já coloca na mesma sacola Hezbollah, Hamas e Irã. Pelo menos até agora, podendo arrastar até o Líbano e outros países do Oriente Médio para esse conflito. Que é um conflito milenar. Já disse bem o Barão, né? De diferenças éticas, religiosas e coisas que tais. E muita gente inocente paga por isso, morre por isso, morre, dizem que em nome de Deus. Deus não quer isso. Deus quer paz para ambos os lados. Deus quer paz para o mundo. Mas, enfim, o que a gente está vendo é uma situação crítica como o mundo jamais teve nos últimos tempos desde a Guerra Fria. Acho que é essa análise que os analistas políticos estão fazendo e militares estão fazendo nos últimos tempos. Ou seja, a gente teve quase a beira de uma guerra nuclear, uma invasão da Baía dos Pocos em Cuba, quando os soviéticos, na época soviéticos, hoje russos, instalaram mísseis pertinho dos Estados Unidos, do lado dos Estados Unidos, em Cuba, de Cuba CV Miami. E instalaram mísseis balísticos, na época o Khrushchev, que era quem comandava a República da União Socialista Soviética. E o Kennedy abraçou, retalhar, houve bloqueio, por isso que tem embargo até hoje lá em Cuba. Mas quase mergulhamos numa guerra nuclear lá atrás, nessa época. E agora a gente está procurando alguém que aperte o botão e acabe com o mundo várias vezes. Meu Deus, que imbecilidade.